Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos continuar falando dos filmes de natal, os filmes que marcaram nossa vida, aqueles filmes clássicos que passavam na época boa da sessão da tarde, que o mês todo era só filmes de natal no mês de dezembro, e não tem como não deixar de falar de outro clássico de natal, um herói de brinquedo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, e deixar aquele like, e sem mais enrolação vamos para o vídeo. Em inglês, Jingle All The Way, no Brasil um herói de brinquedo, lançado no ano de 1996, é um filme de comédia familiar estadunidense de natal, dirigido por Brian Levan, e estrelado por Arnold Schwarzenegger, e Simba, com Phil Atman, Rita Wilson, Jake Lloyd, James Belushi e Robert Conrad. O enredo centra-se em dois pais rivais, o homem de negócios Howard Langston, interpretado por Arnold, e o carteiro Myron Larabe, interpretado por Simba, ambos tentando desesperadamente comprar um brinquedo de ação chamado Turbo Man para os seus respectivos filhos em uma onda de compras de última hora na véspera de natal. E vamos para o enredo da história, Howard Langston, é um homem de negócios, sempre muito ocupado, que chega atrasado a aula de Karatê e pede a premiação do filho Jamie, que receberá a faixa azul. Para tentar compensar, ele promete ao filho que lhe dará qualquer coisa que ele peça no natal. O garoto então pede o boneco-herói de ação Turbo Man, o brinquedo sensação do momento e sonho de todas as crianças. No entanto, já é véspera de natal e o brinquedo não existe mais em lugar nenhum, com todos os estoques já estando esgotados. Howard então se propõe a cumprir a promessa, não importando quanto tempo isso lhe custe, mas, além de se envolver em uma série de confusões, ainda tem de ser mais esperto que o aloprado carteiro Myron Larabe, que também está à procura de um Turbo Man para seu filho e está obstinado a conseguir o boneco de qualquer forma. Enquanto isso, com a ausência de Howard em casa durante esse tempo, seu vizinho Ted, um solteirão prestativo e interesseiro, que é pai de Billy, o melhor amigo de Jamie, finge ser amigo de Howard, mas na verdade está tentando se aproximar de Liz a mulher de Howard, e quando ele percebe isso, terá que fazer de tudo para recuperar, além da confiança de seu filho, a confiança de sua mulher também. E por isso Howard passa por vários problemas, até mesmo sendo enganado por um Papai Noel, interpretado por James Belushi, dizendo para Howard que tinha o boneco, e que na verdade era um boneco pirata que nem estava montado, Howard descobre a trambicagem, e começa a brigar com vários Papais Noéis, até mesmo com os anões, até a polícia chegar e levar em todos presos menos Howard que se passa por um detetive que acaba enganando a polícia, sem contar que ainda tem um. Policial que sempre está na cola de Howard. Howard Langston e Myron Larab passam o filme todo brigando por causa do boneco, até chegar no final do filme quando por acidente fugindo do policial Howard acaba virando o próprio boneco em uma festa de todos os anos de Natal. E por correr tanto atrás do boneco, Howard acaba conseguindo o boneco, mas Myron não querendo fica por baixo acaba roubando a roupa de outra pessoa que estava usando do maior inimigo de Turbo Man, os dois lutam pelo boneco, até que Myron corre atrás de Jamie até os dois ficarem em perigo quando os dois sobem em uma árvore de Natal, e que Jamie acaba caindo e Howard salva seu filho, e que logo depois Jamie descobre que na verdade o Turbo Man era seu pai. Jamie vê Myron Larab sendo preso e por pena acaba dando o boneco para Myron, que pede desculpas para Jamie e que Howard acaba se tornando um verdadeiro herói. Na noite de Natal Liz perguntando para Howard aonde está o presente de Natal dela, a câmera corta para Howard que se lembra que se esqueceu do presente de sua mulher. Um herói de brinquedo. É inspirado nos brinquedos vendidos da vida real no Natal para produtos como Cabbage, Pet Kids e Mighty Morphin Power Rangers, o filme foi escrito por Randy Corfield. Produtor Chris Columbus reescreveu o roteiro, adicionando elementos de sátira sobre a comercialização do Natal, e o projeto foi pego pela Century Fox. Columbus optou por lançar Simba, eles queriam do PC para fazer o papel de Myron. Mas acabaram ficando mesmo com Simba, foi criado e filmado nas cidades gêmeas de Mineápolis e se tipou em uma variedade de locais, incluindo Mall of America. Após cinco semanas de filmagem, a produção mudou para a Califórnia, onde cenas como o desfile final foram gravadas. Produção rápida de merchandising significado do filme foi imitada a uma réplica da figura de ação Turbo Man usada no filme. Cabbage, Pet Kids e Mighty Morphin Power Rangers, muitas vezes levou à busca intensa e violência ocasional entre os compradores. Randy Corfield escreveu o roteiro original do filme depois de testemunhar seus sogros ir a uma loja de brinquedos em Santa Mônica de madrugada, a fim de ter um Power Ranger para seu filho. Embora admitindo a perder o clamor para os Cabbage, Pet Kids e Power Rangers, produtor Chris Columbus viveu uma situação semelhante em 1995, quando ele tentou obter um brinquedo de ação Buzz Lightyear do filme Toy Story, lançado naquele ano. Como resultado, ele reescreveu o roteiro de Corfield, o que foi aceito pela Century Fox. Columbus foi sempre atraído para o lado escuro do mais feliz feriado do ano. Assim escreveu elementos do filme como uma sátira da comercialização do Natal. Brian Levan foi contratado para dirigir o filme. Columbus disse que Levan entenderia o humor no material e foi muito animado e excitado, e ele tinha uma visão do que ele queria fazer. Levan disse, A história de que era importante para mim foi entre o pai e o filho, e é uma história sobre o amor. E viagem de um pai para entregá-lo na forma de um boneco turbo man. O fato de que eu tenho que projetar um brinquedo linha e fazer os comerciais e fazer pijamas e histórias em quadrinhos foi muito divertido para mim como cineasta. Mas, na sua raiz, o filme sobre algo realmente doce. Trata-se de amor e construir uma família melhor. Acho que isso é consistente com tudo que eu fiz. O filme marca a quarta aparição de Schwarzenegger como protagonista de um filme de comédia. Schwarzenegger foi pago supostos 20 milhões de dólares para o papel. Ele gostou do filme, tendo experimentado no último minuto compras de Natal ele mesmo, e foi atraído para a reprodução de um personagem, normal, em um filme para a família. As áreas residenciais de Edina e principalmente centro de St. Paul lojas não utilizadas na área do 70 Place Mall foram redecorados para assemelhar-se a lojas de Natal decoradas, enquanto os estúdios Energy Park foram utilizadas por grande parte da filmagem. O Mall of America e clima semifrio do estado se mostrou atraente para o estúdio. Embora Schwarzenegger afirmou que os moradores foram bem comportados e cooperativos, Brian Levan frequentemente encontrava filmagens impossíveis devido à escala e do ruído das multidões que vieram para assistir a produção, mas no geral encontramos os moradores para ser respeitoso e pessoas adoráveis. Brian Levan passou vários meses na área antes de filmar, a fim de se preparar. A parada que nem no final do filme foi filmada durante o dia, em vez de à noite. Brian Levan queria filmar o desfile à noite, mas foi anulado por razões práticas. O desfile foi filmado em Universal Studios Hollywood em Califórnia no set de New York Street, devido a preocupações de segurança. O conjunto foi concebido para se assemelhar à avenida. O desfile foi filmado de cima por helicópteros e costurados para gravações em fosco da rua da vida real. Levou três semanas para filmar, com 1.500 extras sendo usados na cena, junto com três carros alegóricos de design personalizado. Outras partes do filme foram rodadas em Los Angeles, na Califórnia incluído em interiores de lojas, e cena de luta no Amazém, entre Howard e os papais noés criminosos, pelo que foi usado um depósito de móveis de passadena. Turbo Man foi criado e concebido para o filme. Em 1998, a Murray Hill Publishing processou a Century Fox por 150 mil dólares, alegando que a ideia do filme foi roubada de um roteiro que haviam comprado do professor do ensino médio Brian Webster, intitulado Cude Disby Christmas. Em português, este poderia ser o Natal. Eles disseram que o roteiro tinha 36 semelhanças com um herói de brinquedo, incluindo o enredo, diálogo e nomes de personagens. O presidente da Murray Hill, Bob Laurel, comprou o roteiro de Webster em 1993 e enviou-o para Fox e outros estúdios em 1994, mas não recebeu resposta e afirmou que a ideia foi copiada por Corfielde, que era leitor de roteiro da Fox. Em 2001, a Fox foi considerada culpada de roubar a ideia e condenada a pagar 19 milhões de dólares e 15 milhões de dólares em danos e 4 milhões de dólares em custos legais. Para Murray Hill, Webster receberia uma porção. Laurel morreu poucos meses depois do veredicto, antes de receber o dinheiro. Na apelação, o valor da indenização por prejuízos foi reduzida para 1 milhão e 5 milhões de dólares, antes de o próprio veredicto ser anulado em 2004, com um juiz decidindo que a ideia não foi roubada devido ao fato da Fox ter comprado o roteiro de Corfielde antes que ele ou qualquer outra pessoa na Fox ter lido este poderia ser o Natal. Embora alguns críticos sentiram que o filme era bom entretenimento para a família, ele foi recebido com uma resposta amplamente negativa. Muita crítica foi anexado ao roteiro do filme, seu foco no comercialismo do Natal, a direção do Levan e desempenho de Schwarzenegger. No entanto, revelou-se um sucesso de bilheteria, gerando 129 milhões de dólares no mundo inteiro. A estreia mundial foi realizada em 16 de novembro 1996, no Mall of America em Bloomington, onde partes do filme foram filmadas. Um dia de eventos foi realizada para comemorar o lançamento do filme Schwarzenegger doou lembranças do filme ao Shopping Planet Hollywood. Em 2014 foi anunciado que uma sequência tinha entrado em produção, mas com nenhum do elenco original. Bom para mim o primeiro sempre será o melhor até mesmo por ser interpretado por Arnold Schwarzenegger e Simba. O filme recebeu críticas negativas na maior parte dos críticos, recebendo uma classificação de 17%. Mas o filme Um Herói de Brinquedo, sempre vai estar em nossas memórias, com um dos filmes clássicos e divertido de Natal. É isso pessoal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, e deixar seu like, e um feliz Natal.